Hoje foi a entrega de seis tratores em frente à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura para associações rurais de Rolim de Moura. O cidadão lá que mora no sítio, que tem uma vida sofrida, o negócio dele é produzir bastante. Uma máquina dessas, de primeira qualidade, com certeza vão utilizar muito bem lá. E se a agricultura for rica, a cidade é rica, a cidade é próspera. Então nós estamos já terminando de arrumar todas as linhas do município. Mais uma semana, todas as linhas vão estar patroladas. Aí vamos reiniciar o programa Porteira Dentro, que a gente deu uma segurada um pouquinho com as patrol. As retas estão no Porteira Dentro, mas as patrol estão todas arrumando as linhas para que eles possam transitar com mais segurança, com mais rapidez, sem ter tanto transtorno. E agora eu acho que entregando as máquinas eles vão fazer um trabalho melhor ainda, bom para eles e muito melhor para a cidade. A gente já iniciou o projeto do CEASA, já está fazendo a planta, né? A gente já tem o recurso para iniciar a construção e esses tratores vão ser de grande valia para isso. E os nossos municípios vizinhos também vão poder participar desse feirão do CEASA, desse centro de distribuição, trazendo a produção deles também. Estava na hora da gente receber um equipamento mais de qualidade, né? Porque o serviço, a demanda é demais, né? Então com isso a gente pode agora contar com mais reformas de pasto, mais lavoura de café, reformação de cerca, né? Então com certeza vai ser de grande benefício para a nossa associação. Obrigado. 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 Obrigado.